Thiago, você gosta de jogar aqui no projeto, por quê? Porque aqui é bom, o treinador que é bom. E você, Davi? Aqui é bom também, a gente treina, joga, faz tudo aqui para nós, o Renatinho ajuda a gente, faz. É campo reduzido, campo grande assim, é o que a gente está jogando aqui agora. E campo reduzido é bom, né, para ficar bom, mais toque de bola. Beleza, então vai lá, vai lá. Então, gente, olha só, estamos aqui no CIP, tá? Vocês são convidados aí para poder participar do nosso projeto, da nossa escolinha, tá bom? Tem um espaço muito bom aqui para as crianças, tá ok? Todos vocês aí, nossos amigos aí, que têm filhos aí, traz aí para poder participar do nosso projeto. Valeu? Um abraço a todos vocês aí.